É que eu não tenho muitas imagens, e aí? Putz, cara, de novo pergunta de hardware, cara, a gente tá na live de política e o pessoal só faz pergunta de hardware, vocês combinaram, né? Cara, eu fico entre a cruz e a espada, eu fico entre a cruz e a espada de, eu não vou falar essa parada que o Marcelo Fonseca tá falando, mas seria isso aí. Mas, cara, eu tenho a minha maior dúvida, sinceramente, eu vou dar do fundo do meu coração, a minha maior dúvida de se eu pudesse voltar no tempo. Eu tenho duas opções, tá? Uma é ficar do lado do cliente, tá? Ou, ficar tem um R aqui, né? Ou, ficar do lado da fabricante, tá? Porque lá atrás, vocês sabem, né, cara? A gente fez o garantia na caixa, onde a gente pressionou as fabricantes. Aí sim, cara, aí sim, cara. Cara, caraca, meu, a GVGMOL tá me dando uma moral, hein? A GVGMOL tá me dando uma moral gigantesca, a gente precisa ajudar aí, cara. Isso me fortalece bastante. Muito obrigado de saber que você comprou, tá? Pode usar o cupom PAPA ou o cupom PAPO, né? Tanto faz, né? Mas, muito obrigado. Muito obrigado por quem está comprando lá, porque me ajuda bastante. Mas, lá atrás, cara, eu vou ser bem franco. Essa aqui é a única dúvida, tá ligado, que eu tenho. Muita gente fala, ah, eu sou negaria imposto, né? Esquece isso aí. Essa é a minha principal dúvida, se eu voltasse no tempo, se eu ficaria do lado do meu cliente ou se eu ficaria do lado do fabricante. Porque vamos parar pra pensar, olha só. Vamos parar pra pensar. Ficar do lado do cliente, né? Chegou o ponto na minha empresa, né? Antes da gente parar de vender computadores, antes da gente vender a empresa, a gente já estava mais de um ano sem vender computadores, tá? Por causa da pandemia, não deu pra voltar direito, foi um caos desgraçado, tá? Mas a questão é a seguinte, ó. Cara, 40%, 50% das máquinas que eu vendia eram recompra. Eu não sei como é que se escreve isso, se é assim que se escreve, mas era uma recompra. Então, era um cliente que já tinha comprado uma máquina minha no passado, tinha gostado e voltou e comprou. Sacou qual é que era? Então, tipo assim, cara, boa parte do faturamento da empresa veio da confiança que a gente foi adquirindo em uma década de trabalho com a empresa. Entendeu? Então, tipo assim, cara, isso aqui foi fundamental pra manter a minha empresa, né? Só que, como a gente, entre aspas, arrumou muitas tretas com fabricantes, eu, particularmente, não considero que a gente arrumou muitas tretas. Eu considero que a gente chegou e bateu palma. E aí, Asus, por que a tua placa de vídeo tem três anos de garantia nos Estados Unidos e no Brasil só tem um? A Asus tinha um ano de garantia no Brasil, até pouco tempo atrás, em placas de vídeo. Agora, a Asus tem quanto? Três anos? De nada. Então, a gente foi lá, a gente foi nas Otaque, a gente foi na Gigabyte, a gente foi na Asus. A gente começou em todas as fabricantes. E a gente fez vídeo dessas fabricantes, falando, olha, essa aqui tem garantia de três anos, essa aqui tem de dois anos, essa aqui tem de... Sacou? E a gente recomendava e falava para a galera, olha, isso aí, show de bola. Só que esse problema de ficar contra as fabricantes... Olha, alegrando muito. Obrigado, André. De nada, de nada. Só que esse problema aqui de ter... De não ter ficado do lado dos fabricantes... Ah, sei lá, deu um probleminha. Por exemplo, teve um problema uma vez com uma fabricante, que eu não vou citar o nome, mas a fabricante já estava mais de um ano sem dar garantia no Brasil. Cara, e eu não sabia, porque eu não estava mais vendendo aquela marca. Eu estava focando em Galaxy, eu estava focando em outras marcas. Eu não sabia que aquela marca estava há mais de um ano sem dar garantia dentro do Brasil. E aí a gente foi atrás, fomos no Reclame Aqui, fomos falar com o fornecedor, fomos entrar em contato com o fabricante. Cara, e montamos um vídeo e colocamos o vídeo no ar. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que ninguém mais enviava nada. Pô, e aí eu tenho um canal de hardware que faz análise de hardware que não recebe mais hardware. Aí eu comecei a receber hardware só de marcas um pouco menores, né? E tal, até grandes parceiros meus, cara, que eram parceiros meus há 7, 8, 9, 10 anos praticamente, cortaram. Cortaram relações com a gente. Por quê? Porque a gente apertou os fabricantes para cobrar a relação da garantia. E aí o que acontece? Vamos lá. Vamos parar para pensar agora aqui. O que me machuca na minha cabeça, na minha mente, cara, é que é o seguinte. Nós escolhemos ficar do lado do cliente. Tá? E 40, 50% das vendas da minha loja no passar dos anos foi tudo recompra. Cliente que já era cliente, o cara entrava, comprava, nem questionava nada, comprava e vambora. Sabia, eu já conhecia a marca. Teve clientes que compraram 4, 5 computadores. Tinha cliente que trocava a cada 2 anos de computador na minha empresa. Só que acontece, né? Um dos motores principais para vender peças, para vender, para minha loja vender, eram os meus vídeos no YouTube. Sem os fabricantes me mandando hardware, eu não conseguia mais criar conteúdo na velocidade que eu gostaria de criar. E aí o canal começou a cair. O canal começou a diminuir. Então, tipo assim, se eu voltasse no tempo, vamos lá. Ficar do lado do cliente, eu gosto de pensar, eu minto para mim, eu minto, eu sei que é mentira, mas eu minto para mim que valeu a pena. Porque boa parte dos clientes no Brasil, a única coisa que eles querem é o preço mais baixo. Cara, e eu não vou julgar o cara, o cara está comprando, sei lá, cadê uma peça de computador aqui? O cara está comprando um SSD de 2TB desses e tem uma loja vendendo por R$6,99 e na minha está R$7,49 ou R$7,99, sei lá. É o mesmo produto, cara. Eu entendo porque não tem motivo dele comprar na minha empresa isso. Eu entendo, tá ligado? Então, tipo assim, o cliente vira muito rápido as costas. Enquanto a economia está legalzinha, o cara não se importa de pagar R$100, R$200, R$300 mais caro. O grande problema é que a economia vem piorando nesses últimos anos, né? Desde um pouco antes da pandemia até agora, você está entendendo? Então, tipo assim, ter ficado do lado do cliente, eu gosto de mentir para mim que foi a opção certa. Mas no fundo, no fundo, no fundo, eu sei que se eu tivesse ficado do lado dos fabricantes, tivesse ficado quietinho, tivesse baixado a cabecinha, eu estava recebendo hardware até hoje. Eu tinha recebido todas as placas, eu tinha recebido SSDs, eu tinha recebido processadores, eu tinha recebido um monte de coisa. E a coisa que eu mais... Cara, tipo assim, você sabe, quem acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe, eu nunca dei a mínima bola para o que estava acontecendo na minha empresa. Rendeu quantos PC esse mês? Não sei. Faturou quanto esse mês na empresa? Não faço ideia. O que me deixava feliz, o que me motivava a levantar de manhã e ficar até mais tarde, era fazer os testes. Era pegar uma espécie de computador e falar, caraca, isso é muito bom para esse público, isso é muito bom para aquele público, isso é muito legal para aquilo lá. E chegar aqui e mostrar as coisas e filmar as coisas e falar, cara, isso aqui funciona melhor, isso aqui funciona pior, compre isso, compre aquilo. Entendeu? Isso era o que me motivava. Só que isso não funcionava mais, por quê? Porque os fabricantes não mandavam mais água. E aí a gente começou a tirar a grana do YouTube. Graças ao nosso trabalho no YouTube, cara, o nosso canal no YouTube nos tempos mais top era 10, 15, 20k mensal. Era 10 no mês fraquíssimo, 15 no mês normal e 20 no mês bom. Então a gente começou a tirar dinheiro do YouTube. A gente começou a tirar dinheiro do YouTube. Compra câmera nova, compra isso, compra aquilo, compra cenário, compra televisão. Sabe, a gente sempre alimentou. Então o nosso canal do YouTube retroalimentava o nosso trabalho. Sacou? Só que chega um ponto, né, cara? Nesse mês a gente vendeu 20 computadores a menos para bater a meta. Aí vamos tirar da onde? Vamos ter que tirar daqui. Aí eu automaticamente não consigo mais ficar comprando placa para fazer os meus vídeos, entendeu? Pô, no Brasil é muito caro uma placa de vídeo. Entendeu? Então, tipo assim... Lembro founders. Linka a tua conta lá no Discord se tu não conseguir abrir um ticket lá que eu te atendo, tá? Então a questão é a seguinte, cara. Olha, na minha cabeça eu gosto de dormir de noite tranquilo sabendo que o que eu fiz foi o certo. Eu nunca deixei um cliente na mão. Nunca nenhum cliente em mais de 10 anos de empresa reclamou de algum RMA que não recebeu. Ou que comprou um processador e recebeu outro. Ou que ganhou gato por lebre. Eu não tenho isso em milhares de computadores. Milhares de computadores vendidos. Não existe ninguém no Brasil falando mal da minha empresa. Ninguém. Por outro lado... Por outro lado... Se eu tivesse ficado um pouco mais quieto. Se eu tivesse baixado a cabeça. Mas o André é treteiro, cara. Eu sou treteiro assim no mundo real. Não é porque eu tô aqui atrás de uma câmera, né? Não é porque eu tô aqui atrás de uma câmera a centenas ou às vezes milhares de quilômetros de distância de um cara. Que eu sou macho porque eu tô atrás de uma câmera. O André sempre foi treteiro. Eu cresci em The Hood, tá ligado? Eu cresci na quebrada, irmão. Escreve Villa Kipling Novo Hamburgo aí pra te ver. Vai voar sangue da tua tela. Então, tipo assim... A realidade, cara, é muito triste. Eu minto pra mim que eu fiz o correto. Eu minto pra mim que eu fiz o correto. Meus clientes nunca reclamaram e tudo mais. Mas no fundo, no fundo... Eu sei que se eu tivesse... Feito um... Se eu tivesse... Se eu tivesse... Me controlado um pouquinho mais... Eu não vou dizer que eu teria... Que hoje eu estarei com a minha loja ainda. Pois não, eu não estaria. Mas pelo menos recebendo hardware de todo mundo eu ainda estaria. Se eu tivesse... E aí Obrigado.